e os Estados Unidos acaba de abater o ovni espião né o balão espião chinês lembra disso que eu mostrei no vídeo de ontem né onde eu mostrava né falava sobre esse balão chinês né que depois foi confirmado como sendo um espião né uma aeronave espiã da China agora acaba de ser batido e isso que vocês estão vendo isso que vocês vão ver agora aqui ó se liga nisso né momento em que o seu objeto é abatido com os um eu fiz uma coletânea aqui dos melhores vídeos porque muita gente conseguiu registrar muita gente conseguiu gravar esse momento em que caça em que vários caças né estão ali voando próximo desse espião chinês e no momento em que o míssel sai abatido tem vários vídeos muito legais aqui para vocês verem tá e de acordo com a China era só um balão meteorológico né inocente sem sem compromisso nenhum né de desrespeitar a soberania dos Estados Unidos mas os Estados Unidos afirmou né era sim um espião tá bom foi abatido porque desrespeitou a soberania do país e as leis internacionais e isso surgiu alguns minutos atrás tá primeiramente por rumores de um oficial sênior dos Estados Unidos mas agora acaba de ser confirmado alguns minutinhos atrás na verdade exatamente uma hora atrás acaba de ser confirmado né o Joe Biden mandou abre aspas para ele ele disse o seguinte I told them to shoot down ou seja eu disse para eles né no caso para os militares para derrubar aquilo né para derrubar isso isso aconteceu às 17 e 33 pelo horário de Brasília tá e ou seja 1533 pelo horário do leste ele falou com repórteres inclusive né falou eu mandei o Pentágono a bater desde quarta-feira o mais rápido possível eles decidiram eles decidiram o momento né ele quis dizer sem o que eu pedi né ele disse foi que não houvesse danos e nenhum risco para as pessoas para a população então eles decidiram o melhor momento para que isso fosse feito eles esperaram o objeto chegar acima do oceano né mas ainda no território norte-americano Lembrando né antes o Pentágono já tinha confirmado que era espião de uma situação inclusive eu falei sobre isso no vídeo que eu vou deixar no cardzinho aqui em cima mas ele não podia ser batido porque ele tinha aí pelo menos 30 metros de diâmetro esse objeto tá tem vários outros vídeos que eu já vou mostrar para vocês então era um risco né essas tudo isso né cair ali de acordo com o militar ali ele disse inclusive o seguinte mais break news aqui para vocês informação de bastidor ele disse numa entrevista para NBC que eles identificaram pelo menos 16 painéis solares ou seja tinha energia ali e que eles perceberam que tava enviando comunicação informação sensível para China em tempo real agora foi diferente agora mudou tinha o risco de coleta de informações de inteligência informações sensíveis então assim que chegou no território ali no local que sendo abatido não tinha mais risco para população eles decidiram abater já pensou a China ficar tipo espalhando sensores por aí né para ficar monitorando os outros muito melhor espalhar like pelo YouTube como por exemplo aqui no nosso vídeo né deixa o like aqui se você tiver gostando do vídeo se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum abate novo vamos dar uma olhadinha inclusive em mais alguns vídeos aqui que eu tenho para vocês ó esse aqui inclusive ele conseguiu filmar ó ao vivo ali ó ele tava fazendo uma Live e a lá o barulho ó e tem inclusive o estrondo né na hora que que ele falou algumas coisas aí algumas palavras de baixo calão para dizer pouco mas mostra aí o momento em que abatido olha aqui ó sendo abatido ó e aí ele fala né vocês viram agora a América né abater o balão chinês né ninguém nem o resto do país não teve coragem mas chegando aqui na Carolina do Sul a gente teve coragem aqui a gente tem também mais um um vídeo bem bacana aqui ó mostrando bem legal ali o momento do que o objeto abatido ó olha aquilo o missão lançado aí embaixo ao avião em cima ao missãozinho né ali já tem a fumaça aqui ó e aqui a gente consegue perceber inclusive pedaços né provavelmente dos painéis solares né caindo aqui ó brilhando aqui e inclusive pessoal espaço ele foi fechado para esse abate tá tinha a restrição da FII aí né a Federal Aviation Administration que inclusive eles também que podem fazer restrição do espaço aéreo quando tem lançamento de foguete por exemplo né tinha uma restrição de acordo com a pela FII aí para não ter tráfego ali em toda aquela região a restrição ela ia até as 17 e 30 pelo horário de Brasília tá e isso aconteceu antes das 17 e 30 poucos minutos antes das 17 e 30 coincidência não não foi coincidência Claro eles já sabiam que eles iam abater ele só não anunciaram né Olha isso e falar o barulho de novo eu vou voltar bem na hora do barulho ó e na hora que acerta aqui é o míssil saindo ó aqui tem um avião ó ó o avião e o míssil que sai do avião ó que é fumacinha na hora que abate e estava sendo monitorado né não foi abatido do nada né tava sendo sendo monitorado pelos Estados Unidos os Estados Unidos esse vídeo aqui é muito interessante é uma chuva ali de caças passando né pelos céus ali da Carolina do Sul porque esse balão espião chinês ele cruzou todos os Estados Unidos olha o tanto de caça f-22 estava sendo monitorado por f-22 e aula que está que são aeronaves para um sistema aéreo de de alerta e controle né usado em logística de tática né de defesa militar e olha lá ó o momento em que também é abatido e ela soltou o míssil ó ó e falar o barulho foi abatido E aí e aí foi realmente abatido afinal de contas é de fato um desrespeito né a soberania do país aqui a gente consegue perceber a China ela tá para esse canto aqui né aí o balão ele saiu da China passou aqui né pela Rússia Alasca entrou a e no território canadense chegou ali em Montana onde tem coisas sensíveis eu falei no vídeo anterior né o porquê né talvez de acontecer justamente a entrada ali nos Estados Unidos Unidos sobre Montana de acordo com a China foi apenas uma coincidência mas por que que chegou justamente em Montana depois foi descendo aqui passou por Nebraska e foi vindo para essa direção aqui da costa leste dos Estados Unidos passando pela Carolina do Norte e Carolina do Sul o momento em que eles decidiram abater foi bem aqui ó quando tava aqui né saindo da costa aqui né leste dos Estados Unidos pela Carolina Carolina do Sul esse foi o momento que eles acharam que seria mais menos danoso com menos risco aí né para a população para não cair nenhum detrito ali porque afinal de contas a gente tá falando de um balão espião que tem pelo menos 30 metros de diâmetro é grande para caramba também de um quarteirão mais ou menos né e que tem ali vários dispositivos tem dizer pelo menos 16 painéis solares né para para ter energia ali né e de acordo com os militares tava enviando informação sensível coletando dados de território norte-americano enviando diretamente para a China isso é claramente né um desrespeito a soberania do país e também um desrespeito as leis internacionais isso inclusive pode dar muito ruim ainda né isso talvez esteja apenas começando tá aqui a gente tem o Anthony Blinken ele é secretário de Estado dos Estados Unidos ele adiou a viagem para Pequim né por conta disso abre aspas para ele foi uma clara violação a soberania e a lei internacional tá e o Joe Biden daqui felizão porque querendo ou não né ele fez aquilo que era necessário ele tinha que fazer isso de alguma forma porque senão ele poderia né ter a sua imagem muito próximo aí de um presidente fraco alguma coisa do tipo então ele ele tinha realmente fazer isso ele confirmou né desde quarta-feira ele pediu para os militares eles abater mas escolheu ali o melhor momento né para não ter risco para população vamos deixar nesse videozinho aqui porque esse foi o melhor de todos né no Zoom ali a gente consegue ver perfeitamente o momento que o balão é abatido pelo míssel que foi lançado aí por um caça f22 dos Estados Unidos Olha que coisa bizarra e tá aí né esse é o fim da história pelo menos o fim da história do do que o balão né que começou tudo como um OVNI depois foi descoberto aí que na verdade não era um OVNI era só um só né só um espião chinês e que agora tem a sua história finalizada mas como eu disse né isso pode estar só começando porque muita coisa ainda vem por aí né gerou uma grande tensão entre Estados Unidos e China mais né uma tensão ainda maior do que aquela que sempre existiu entre Estados Unidos e China tá certo bom pessoal então basicamente é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje lembrando hoje dia 4 de fevereiro hoje sábado tá programado Live aqui no nosso canal para acompanhar ao vivo o cometa C barra 2022 e três os ETF ou simplesmente cometa verde né mas eu não tenho certeza se o tempo vai colaborar tá bastante nublado ainda por aqui se o tempo não colaborar a gente vai postergar essa Live para amanhã e aí o tempo colaborando amanhã amanhã tudo indica né que vai estar melhor então se hoje não rolar essa Live ela acontece amanhã a tendência agora é do tempo e vai estar melhorando aqui em São Paulo a gente vai mostrar o cometa cometa verde né ao vivo para vocês diretamente de São Paulo com visão de telescópio em tempo real então não percam corre no cardzinho que eu vou deixar aqui já ativa lá o lembrete ativa notificação porque assim YouTube te notifica quando a Live começar e fica de olho porque ela pode começar tanto hoje a qualquer momento quanto amanhã também né dependendo das condições climáticas a gente não dá para conseguir observar por exemplo um cometa com céu nublado mas assim que a gente tiver uma brecha a gente vai estar mostrando ao vivo todo mundo aqui ó bate-papo em tempo real aquele bate-papo gostoso de sempre tá certo bom então basicamente é isso vejo vocês no próximo vídeo não fiquem mais de olho no ovni chinês espião porque ele nem existe mais e até a próxima fui tchau tchau